Música Criminosos armados com metralhadora invadiram o hospital psiquiátrico Eduardo Ribeiro na avenida Constantino Neri e roubaram o dinheiro do caixa eletrônico. Eles fizeram os funcionários reféns. Foi na madrugada de hoje, por volta de uma da manhã, 15 criminosos fortemente armados invadiram o hospital e fizeram 10 funcionários reféns em uma sala de descanso. Alguns internos que andavam pelo local no momento do assalto foram obrigados a voltar aos quartos. Pegou a gente com reféns, levou lá pra frente na recepção, ficamos lá. Aí depois jogaram a gente pro conforto médio e ficamos com o reféns lá de novo. E aí esperando. E lá a gente passando mal, que deu dinheiro, atendendo o pessoal, verificando a pressão. Eu sei que ele dizia assim, tá pra acabar, tá pra acabar. Logo depois, os bandidos arrombaram este caixa eletrônico localizado dentro da unidade. Os bandidos usaram um equipamento especializado para arrombar o caixa eletrônico, o maçarico. Eles levaram todo o dinheiro e também levaram os pertences dos funcionários. Até o momento, nenhum criminoso foi identificado. Eles mandaram fazer a gente fila indiana de lá pra cá. E aí jogaram a gente aqui nessa sala, prenderam a gente aqui assim. E deixaram a gente trancado e diziam assim, é 30 minutos. Aí eles vazaram. Não agrediram você? Não, eles falaram assim um pouco árduo e tal, e tal. Costaram a arma em mim. Esculpa, é, é, submetralhador, eles estavam bem armados. Bastante armados eles, escopeta. A ação durou cerca de uma hora. Ninguém ficou ferido. Antes de fugir, os assaltantes arrancaram as câmeras de vigilância do local. O valor levado do caixa eletrônico não foi divulgado. A delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações investiga o caso. Presos da delegacia de Warnia, 565 quilômetros de Manaus, se rebelaram durante a madrugada. Foi preciso reforço policial para controlar o tumulto. Os detalhes com o repórter Márcio Azevedo. Mariana, a confusão aconteceu por volta de duas horas da madrugada de hoje, lá na delegacia do município de Warnia. 40 presos que estavam detidos no local se rebelaram, tocaram fogo em colchões, quebraram portas e vidraças do local. A população ali vizinha da delegacia ficou muito assustada. Warnia, assim como muitos municípios do Amazonas, não possui presídio. Por isso, essa quantidade grande de presos provisórios dentro daquela delegacia. A polícia militar da cidade foi acionada e precisou pedir reforço a policiais militares do município vizinho de Tefé, que rapidamente se deslocaram até a cidade para controlar os ânimos dos detentos. Segundo informações da PM, toda essa revolta aconteceu por causa da mudança do gestor da delegacia de Warnia. O novo gestor acabou tirando regalias dos detentos e, com isso, eles ficaram revoltados. Depois de uma revista no local, a polícia achou diversos objetos irregulares, como estoques, que são aquelas facas feitas artesanalmente pelos presos, uma televisão e também droga. Segundo informações da PM, nenhum preso ficou ferido, a não ser o que aconteceu no local, foi a depredação do prédio público. Agora, a polícia vai dar um reforço maior para que outras ações não aconteçam. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Márcio. Dois homens foram executados a tiros na noite de ontem na zona norte de Manaus. As mortes aconteceram em um intervalo de apenas uma hora. Uma das vítimas foi atingida com mais de 50 tiros. No muro e portão da casa, as marcas do tiroteio. Vinícius de Almeida da Silva, de 31 anos, foi assassinado nesta rua, no Conjunto Mutirão, zona norte da capital. Eles estão em um confronto de facção há algum tempo já. A gente está acontecendo, sendo rotineiro aqui no Mutirão, esses ataques. Ele falou que trabalha para o Marquinho, diretamente ele é subordinado ao Ismael. E eles vieram para vingar a morte do filho desse traficante, o filho do Marquinho, que morreu há poucos dias. De acordo com informações da polícia, um grupo armado chegou em um veículo branco, aqui no local do crime, e disparou pelo menos 51 vezes contra o homem de 31 anos, que morreu na hora. Eles fugiram e durante a fuga, os policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária ainda conseguiram deter um adolescente suspeito do crime. Pegamos um dos cinco infratores, menor de idade, 17 anos, ele estava com uma mochila, e dentro da mochila foi capturado mais de 100 munições de diversos calibres, 380, 9 milímetros, calibre 12 e 38. Uma submetralhadora, a famosa macaquinha, dois coletes balísticos e três balaclavas. Ainda na Zona Norte, um homem de 30 anos foi executado na frente da companheira no Novo Israel. Diego Rufino de Vasconcelos foi surpreendido por uma dupla que chegou ao local em uma motocicleta preta. A vítima foi atingida por seis disparos e morreu no local. Os crimes vão ser investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Travestis e transexuais já podem incluir o nome social no título de eleitor. O prazo para solicitar o serviço, além da biometria, transferência e também quem vai tirar o documento pela primeira vez, segue até 7 de maio no TRE. Essa estudante é de Itapauá, no interior do estado. Na eleição desse ano, já vai votar na capital. Eu moro aqui, né, então eu tive que fazer transferência porque eu não tenho como me votar lá. Seu Manuel nem lembra quando votou pela primeira vez, mas o título dele sempre esteve com o nome errado e agora precisou pedir segunda via. Se aposentar não pode porque faltava uma letra, né? A letra estava errada. O eleitor amazonense deve ficar atento. O prazo para tirar o título de eleitor, cadastrar biometria, pedir transferência ou segunda via vai até o dia 9 de maio deste ano. No que diz respeito aos serviços mais procurados hoje, estão a listamento, o top nos nossos serviços. As transferências, está tendo muita transferência do interior do estado para a capital, bem como a regularização do título para aqueles que não votaram ou que tiveram o título cancelado por conta de não terem feito seu recadecimento biométrico, obrigatório. Os mais de 600 mil eleitores que não foram às urnas na eleição suplementar do ano passado para governo do Amazonas vão poder votar esse ano, segundo o TRE. Alguns vão ter que desembolsar R$ 3,51. É a multa para quem não votou nos últimos dois pleitos. A regularização vai até o dia 7 de maio. Também até o dia 9 de maio, travestis e transexuais vão poder incluir o nome social no título de eleitor. Foi depois de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. E aqui no Amazonas, o serviço passa a ser oferecido já nos próximos dias. Até agora nós não recebemos uma notificação formal acerca dessa matéria. Mas, de qualquer maneira, o sistema já está preparado para essa situação específica. E eu acredito que até a próxima semana nós já devemos estar atendendo essas pessoas nesse gênero novo que já está inserido no nosso sistema. Com a medida, vai ser possível atualizar a identidade de gênero no cadastro eleitoral. Qualquer serviço do TRE deve ser agendado pela internet e no site do órgão, que nos próximos dias vai divulgar o calendário eleitoral das eleições de 2018. No próximo bloco, mais de 40 bairros nas zonas norte e leste vão ficar sem água amanhã. E unidades de saúde aqui na capital estendem o horário de atendimento para a aplicação da vacina contra o sarampo. A gente volta já já. A gente volta já.